Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube Porque só assim você vai estar sempre atualizado com o material que é disponibilizado aqui no nosso canal Questões comentadas do exame de suficiência, de concurso público, teorias, enfim Material totalmente grátis para você estar aprimorando seu conhecimento da parte de contabilidade, finanças e afins Então é isso, com apenas um clique você tem acesso gratuito a muita coisa interessante Vale a pena também conferir a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante já está sendo postada ali O pessoal está compartilhando ideias, contadores, acadêmicos, técnicos em contabilidade E simpatizantes da contabilidade que usam, usuários da contabilidade curtiram já a nossa página no Facebook Curta você também para poder estar usufruindo aí da nossa página E também é grátis Bom, como foi falado, vamos resolver outra questão do exame de suficiência Vai ser a questão número 0000013 Vale lembrar que zero à esquerda não vale nada Então vai ser a questão 13 O assunto PL, patrimônio líquido Questão essa que caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 Na prova de bacharel Vamos então conferir ela aí juntos Questão 13 Uma sociedade empresária apresentava em 1 de 1 de 2014 Os seguintes saldos em suas contas de patrimônio líquido Então ali tem a conta capital subscrito Com saldo de 500 mil reais E a natureza dela é credora O mesmo acontece com capital integralizar 150 mil reais de saldo A natureza dela é devedora A conta reserva legal tinha um saldo de 30 mil reais De natureza credora E a conta reserva de lucros para expansão Um saldo de 50 mil reais Com a natureza também credora Durante o ano de 2014 Essa sociedade apresentou as seguintes movimentações Então aqui tem a movimentação de integralização de capital em dinheiro No montante de 80 mil reais Lucro líquido do período no montante de 120 mil reais Destinação do lucro para dividendos obrigatórios a pagar De 65 mil reais Destinação do lucro para reserva legal de 6 mil reais Destinação do lucro para reserva de lucros para expansão de 49 mil reais Considerando que houve apenas esses saldos e movimentações O saldo do patrimônio líquido da empresa Em 31 de 12 de 2014 era D A letra A diz que é 565 mil reais A letra B diz que é 630 mil reais A C já fala outro valor e a D fala outro A gente tem que estar encontrando a alternativa correta Então você tem que estar vendo Como estava o seu patrimônio líquido O PL em 01 de 2014 E como que ele fica na data de 31 de 12 de 2014 Após acontecerem estes fatos que estão aqui Com as flechinhas aqui Por exemplo, integralização de capital Lucro líquido Destinação do lucro para dividendos Enfim, depois desses fatos aqui Como que vai ficar o saldo final do patrimônio líquido da empresa Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo E tentarem responder em casa Em seguida eu volto Para mostrar como que faz este exercício passo a passo Para você nunca mais errar este tipo de questão Pois patrimônio líquido É um assunto que está sempre sendo cobrado Em concursos públicos No exame de suficiência E aonde você for Você tem que estar conhecendo Como que faz para operar o patrimônio líquido Pausem o vídeo Tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal, pausaram o vídeo Tentaram responder Para facilitar a resolução do exercício Eu fiz aqui no Excel Um esqueminha bacana Onde do lado esquerdo eu coloco o enunciado E do lado direito a resolução E a gente vai estar resolvendo ela passo a passo O primeiro passo deste exercício É estar extraindo Retirando as informações do exercício E passando aqui do lado O que eu fiz então aqui? Primeiro Eu apenas copiei Ele é o capital subscrito A conta ali é 500 mil reais O saldo Natureza credora Então no patrimônio líquido Coloquei 500 mil reais ali Bacana, né? Belezinha A conta capital integralizar Aqui já começa o problema A conta capital integralizar É uma conta que aparece no patrimônio líquido No entanto Ela é uma conta retificadora Ela aparece com sinal de menos Negativa, né? Então a conta capital integralizar É 150 mil reais Só que a natureza dela é devedora E como ela aparece no patrimônio líquido Que é credor, né? Ele vai aparecer com sinalzinho de menos aqui Como se fosse, por exemplo, assim Uma depreciação acumulada Só que ao invés de aparecer No ativo imobilizado Ele aparece aqui com sinal de menos O nosso patrimônio líquido Então, esse valor de 150 mil reais Aparece com sinal negativo A conta capital integralizar Entra com menos 150 mil reais Belezinha Apenas copiei A informação do exercício Trouxe pra cá A reserva legal Saúde é 30 mil reais De natureza credora O patrimônio líquido é credor Então 30 mil reais positivo Aqui, né? No nosso patrimônio líquido Sem sinalzinho de menos Reserva de lucro Mesma coisa, né? Natureza credora Copiou ali 50 mil reais Repara então que eu apenas copiei, né? As informações do exercício E passei pra cá Somando isso, né? 500 mil reais de capital subscrito Menos 150 mil reais de capital A integralizar, né? Mais 30 mil reais de reserva legal E mais 50 mil reais de reserva de lucro A gente chega num valor de 430 mil reais Esse era o saldo inicial Do seu patrimônio líquido, né? Poderia confundir você o quê? Você pegar a capital integralizar E ao invés de deixar com sinal negativo Você somar, né? Aí já daria um outro resultado aqui no total E você já começaria errado o exercício E por consequência Terminaria ele errado também Então eu acho que o ponto chave Aqui nesse exercício É saber que a conta capital integralizar Ela entra com um sinalzinho de menos No nosso patrimônio líquido Sabendo disso O total do patrimônio líquido No início, né? Em um dos 2014 Era 430 mil reais Depois A gente vai aqui pro segundo passo, né? Bom, a conta capital subscrito Era 500 mil reais E se mantém 500 mil reais Porque não teve, assim, nenhum fato Que alterou o nosso patrimônio líquido Aqui na parte de capital subscrito, né? O capital subscrito era 500 mil reais Continuou 500 mil reais O que vai alterar aqui primeiro É a integralização de capital em dinheiro No montante de 80 mil reais A conta capital integralizar Ela tinha um saldo de menos 150 mil reais Só que no final Ela vai ficar com menos 70 mil reais Por quê? Repare que antes tinha menos 150 mil reais de saldo inicial Só que você integralizou o capital em dinheiro No montante de 80 mil reais Então quer dizer que você Assim, como sócio, né? Pense como se você fosse um sócio Você tinha uma obrigação De integralizar, né? De colocar 150 mil reais Em dinheiro na sua empresa E agora você colocou ali, né? Capital de 80 mil reais Você colocou dinheiro de 80 mil reais Então, né? Menos 150 mil reais Que você devia ali pra empresa, né? Que você tinha que integralizar Agora você já não deve mais, né? Porque você já colocou 80 mil reais Então, né? Menos 150 mil reais Que é o saldo inicial E mais 80 mil reais De integralização de capital Em dinheiro no montante de 80 mil Você chega num saldo ali De menos 70 mil reais E esse é o saldo Que vai ficar a sua conta capital integralizar No seu patrimônio líquido Após a integralização de 80 mil reais Resumindo, né? Novamente Devia menos 150 Colocou 80 Então você agora Fica faltando integralizar 70 Belezinha? Depois O que que vem em seguida ali, né? Lucro líquido No período do montante De 120 mil reais Repare e guarde essa informação aí, né? 120 mil reais Foi o lucro Coloquei aqui do ladinho Belezinha Vamos ver aqui A destinação do lucro Para dividendos obrigatórios A pagar De 65 mil reais Você Vai colocar então 65 mil reais Em dividendos obrigatórios Só que essa conta De dividendos obrigatórios Ela é uma conta Que vai lá pro passivo, né? Então é como se você estivesse Tirando patrimônio líquido E mandando pro seu passivo Você tinha um lucro de 120 mil reais E agora você vai tirar Menos Menos 65 mil reais Que é o A parte do lucro Que vai pra dividendos, né? Que fica lá no passivo É uma obrigação da empresa Pra poder pagar Assim, os acionistas, né? Da empresa Então Vai pra dividendos Você diminui 65 mil reais Do seu lucro Você diminui 105 mil reais Do seu lucro de 120 mil reais Então É como se você tivesse De 55 mil reais De saldo No lucro, né? Belezinha E Então ele não vai aparecer No patrimônio líquido Porque essa conta É uma conta do passivo Torna repetir, né? Esse valor de 65 mil reais Não vai aparecer aqui No patrimônio líquido Ele vai aparecer lá no passivo, né? E depois vem aqui Destinação do lucro Para reserva legal De 6 mil reais 6 mil reais Vai pra reserva legal Então Então você tinha um lucro De 120 mil reais Né? E desses 120 mil reais 65 mil reais Foi pra dividendos E agora, né? 6 mil reais Vai pra reserva legal Né? Então você diminui ali Menos 6 mil reais Que vai pra reserva legal Então Onde que aparece Sua conta reserva legal Você tinha ali Um saldo de 30 mil reais Na conta reserva legal Você recebeu mais 6 mil, né? Porque o exercício nos fala Que a destinação do lucro 6 mil vai pra reserva legal Então tá aqui, né? 6 mil reais Na reserva legal 30 mil que você já tinha de saldo E mais 6 mil que você incluiu ali Belezinha? Seu saldo de reserva legal Aparece com 36 mil reais E a última informação Do exercício nos fala o que? Destinação do lucro Para reserva de lucros Para expansão De 49 mil reais Então você tinha um lucro De 120 mil reais Você destinou 105 mil reais Para o passivo em dividendos Mandou 6 mil reais Para reserva de lucros E por último Agora você vai tirar 49 mil reais Do seu lucro Então sobrou 0 de lucro, né? Pra onde que foi esses 49 mil reais? Foi justamente para a conta Reserva de lucros De expansão Tá aqui os 49 mil reais Repare que a conta antes, né? De você fazer essa transferência Ela tinha um saldo De 50 mil reais Aqui, né? Como a gente pode ver Então os 50 mil reais Mais 49 mil reais Que você destinou Do seu lucro Para reserva de lucros Em expansão Dá um saldo De 99 mil reais Então você consegue visualizar Então você consegue visualizar certinho Para onde que foi, né? Distribuído o seu lucro De 120 mil reais 6 mil veio aqui Para reserva legal Né? 49 mil veio Para reserva de lucro E, né? Tá belezinha ali O restante foi para passivo Não aparece aqui no PL Porque ele foi lá para passivo Vou até escrever aqui, né? Passivo Né? Dividendos Apagar É aqui no passivo Né? Num outro lugar Que veio parar, então O seu saldo aí De 65 mil reais De dividendos Sendo assim Você vai somar ali, né? 500 mil reais Do capital subscrito Menos 70 mil reais Do capital integralizar Mais 99 mil reais Da reserva de lucro Mais 36 mil reais Da reserva legal Chega num total De 505 mil reais Portanto É gabarito letra A Repare que Como já foi mostrado aqui Nesse canto Do lucro de 120 mil 6 mil foi para reserva legal 49 mil para reserva de lucro expansão 105 mil para dividendos A pagar passivo Né? O total do lucro era 120 mil reais Ficou zerado Porque foi distribuído aqui Nas contas do patrimônio líquido E a outra parte no passivo Então, basicamente era isso, né? Então aí Gabarito letra A Tranquilinho aí Agora vou falar um pouquinho Para vocês Sobre os cursos De contabilidade Em apostilas PDF Que foi desenvolvido Para poder facilitar O seu entendimento aí Tem curso de contabilidade Curso de contabilidade e custo E o curso de auditoria Qual que é o valor? Pacote 1 Somente apostilas de contabilidade É 25 reais Pacote 2 Somente apostilas de auditoria Também é 25 Pacote 3 Somente apostilas de custo 25 reais Pacote 4 Somente apostilas de departamento pessoal É 25 reais Esse curso aqui é novo Ele tem a legislação aí Do departamento pessoal Na CLT Como que faz folha de pagamento Como que faz cálculo de 13º Como que faz cálculo de férias Provisão de férias Enfim É um material assim Que vai te ajudar na faculdade Mas também vai te ajudar muito Na rotina do departamento pessoal É um material novo Que vai te ajudar Com certeza E se você quiser o pacote 5 Que são as apostilas de contabilidade Auditoria, curso E de departamento pessoal Todas as apostilas Saem por 70 reais Como que você vai comprar? Você manda um e-mail Para contabilidadetv Arroba Hotmail.com E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E por último Ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Para poder estar agilizando O seu envio Para você Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Aquele abraço Para os técnicos também Acadêmicos de contabilidade Professores E vamos juntos Sempre melhorando Na contabilidade Valeu galera Deus abençoe Pois sem Deus Não somos ninguém Fui